O turismo rural se tornou uma fonte de renda para muitas famílias. Em Chopinzinho conhecemos duas propriedades, o Recanto das Pedras e o pesqueiro Nossa Senhora Aparecida, que integram o programa do Departamento de Turismo, Conheça Chopinzinho, através do turismo. E olha, você tem diversas opções. O Recanto das Pedras está situado na comunidade Nossa Senhora das Graças, a poucos quilômetros do centro da cidade. Tudo aqui em volta era pedra. Eu comecei a construção com pedra, eu disse, então vamos fazer Recanto das Pedras. Então, essa foi a ideia do Recanto das Pedras. Eu trabalho mais na parte da alimentação, eu ajudo ele a montar, construir tudo aqui. É nós dois que fazemos, né? E estamos aí no dia a dia, a gente atende nossos clientes, a gente, ao mesmo tempo que está construindo, está atendendo, tem gente chegando, tem gente saindo. Então, é uma correria do dia a dia, né? Do outro lado, na comunidade de Linha Vitória, a 15 quilômetros do centro, está o pesqueiro Nossa Senhora Aparecida. A gente montou um espaço aqui para os amigos, para a família, e aí a gente começou a chamar os amigos e montamos os açudes com a intenção de vender peixe para fora. Mas aí os amigos começaram a pescar, foram trazendo outros amigos e foi amadurecendo a ideia do pesque-pague. A gente começou também com os princípios, assim, de resgatar o máximo possível o negócio do interior mesmo, né? A comida, a gente não usa nada com coisas assim que não sejam naturais, que não são daqui, principalmente tempero, né? A gente tem, já é autossuficiente também na propriedade e sobre isso. Os dois espaços são encantadores, momentos de lazer em família, oportunidade de desfrutar de tudo aquilo que os ambientes oferecem e conhecer a arte em madeira que os empreendedores confeccionam, reaproveitamento do material que já finalizou seu ciclo na natureza, que é transformado numa infinidade de artigos, conforme a criatividade e o talento de cada um. A característica básica de incentivar o turismo rural é agregar valor à propriedade e aos produtos e culturas existentes em uma determinada região do produtor rural e de sua família, já que a característica da nossa agricultura é de base familiar. É uma forma realmente de a gente agregar valor, principalmente porque são propriedades pequenas, agricultura familiar, potencializar a agroindústria também, então transformar produtos e realmente para ganhar dinheiro, né? Esse é o principal objetivo. Para conhecer o Recanto das Pedras, o contato é 4699339073. O pesqueiro Nossa Senhora Aparecida, 4699706275.